E aí pessoal, tudo bem? O mês de março é a época do ano em que os clubes costumam divulgar os seus balanços financeiros do ano anterior. Alguns ainda nem foram divulgados, mas muita coisa já está saindo no noticiário sobre números que estarão presentes em alguns deles. E notícias que saíram nos últimos dias chamam muita atenção para a situação de Corinthians e de Atlético Mineiro. Os dois clubes com dívidas que estariam perto de um bilhão de reais. E ainda com particularidades. No caso do Corinthians, não conta a dívida do estádio, porque essa dívida, a construção do estádio, fica com uma sociedade para fins específicos que foi criada com participação do Corinthians, mas não é o Esporte Clube Corinthians paulista, então por isso não entra. E no caso do Atlético, não entraria também os empréstimos que os investidores do Atlético, principalmente a família Menin, fizeram para contratar jogadores no ano passado. Então a situação poderia até ser um pouco mais grave. O que dá para tirar da situação dos dois clubes e qual a perspectiva que a gente pode ter de um processo de recuperação nos dois casos? Porque o valor é parecido, mas há particularidades nos dois que tornam algumas favoráveis ao Corinthians e outras favoráveis ao Atlético. Vamos começar com o Atlético. O Atlético já vivia uma situação financeira muito ruim, não é de hoje. Quando o Atlético começou a contratar muito jogador no ano passado, muita gente começou falando que o Atlético estava cruzeirando, gastando um dinheiro que não tinha. Eu mesmo falava que a situação é um pouco, eu já falei em lives para quem perguntou aqui, tudo, já falei que a situação é um pouco diferente. Não dá para comparar totalmente as situações. Porque o Cruzeiro, quando gastou o que não tinha para montar os times dos últimos anos, que acabou levando ao rebaixamento, e a dívida gigantesca que o Cruzeiro tem hoje, o Cruzeiro realmente estava gastando tudo em nome do Cruzeiro Esporte Clube. Então tudo ficou nas costas do Cruzeiro. No caso do Atlético, é mais ou menos. Como tem os investimentos de fora, os investimentos externos, sobretudo o do Rubens Menin, que é bom, que primeiro que é muito rico, e outro que ele é muito atleticano, e ele, pelo menos é o discurso, tem interesse em ver o Atlético forte, porque ele é um participante no investimento da construção do estádio, então ele estaria fazendo esse investimento como forma também de fazer o Atlético forte para retornar a ele lá no futuro. De qualquer forma, o que ele está fazendo é um empréstimo ao Atlético, um empréstimo para a contratação desses jogadores, Nátio Fernandes, eu fico com mania de chamar o Nátio Fernandes, Nátio Gonçalves, mas estou me regrando, Nátio Fernandes, Nátio Gonçalves é um jogador também, é outro jogador, e por isso que eu fico misturando os nomes. O Hulk, ainda é um jogador do ano passado também, o Kieno, o Sampaoli, o técnico também foi contratado com esse investimento. Esse empréstimo é um empréstimo dele, mas é um empréstimo que não tem um prazo e é sem juros. Então é até um empréstimo mais camarada ali. De qualquer maneira, teoricamente, o Atlético vai poder ter condições muito tranquilas para pagar esses valores que o Atlético está utilizando para a montagem do seu time. Não é que nem o caso do Cruzeiro, em que o Cruzeiro fazia as contratações, muitas delas tendo ainda que pagar salários muito altos, saindo do bolso do Cruzeiro, e esperando que o resultado do campeonato da Copa do Brasil, da Libertadores, do Brasileiro, no fim do ano, fosse suficiente para dar retorno a esse investimento. Então o Cruzeiro ficava sempre andando com a corda no pescoço. O Atlético, teoricamente, em relação aos valores do Rubens Menin, teoricamente não. Isso não significa que o Atlético já não tenha vários outros problemas. Tanto tem que o time do começo de 2020 era um time ruim. O time que foi eliminado pelo Afogados da Engazeira, o time que caiu por União Santa Fé na Sul-Americana, e o time que o torcedor estava ficando com medo de brigar para não cair também, até chegar aquele investimento todo. Então, o Atlético, ele ainda tem algumas cartas na manga ali que ele pode imaginar uma recuperação em médio prazo, pelo menos assim, não uma recuperação total da dívida, mas sair de algum sufoco em médio prazo. Essas questões são, principalmente, o shopping, Diamond Mall, que o Atlético era dono do shopping, o Atlético vendeu 50% da sua participação para usar os outros 50% na construção do estádio, mas o Atlético ainda tem 50% disso. É uma possibilidade que até foi considerada no noticiário nos últimos dias de, eventualmente, vender. O Sérgio Coelho, presidente do clube, disse que não quer fazer isso, quer evitar ao máximo fazer isso. De qualquer maneira, se o calo apertar muito, o Atlético tem essa cartada. Essa participação do shopping é calculada em 300 milhões de reais, em números arredondados. foi o valor que o Atlético recebeu quando vendeu a metade que ele já vendeu. Ainda que tenha alguma redução nesse valor, por causa de pandemia, então os shoppings ficaram fechados, então a perspectiva do investidor que eventualmente comprasse a outra metade do shopping fosse um pouco menos. Mesmo que caísse, não ia cair tanto assim também, mas já é um valor bem considerável para se receber de uma vez e, de repente, conseguir se livrar de várias dívidas de curto prazo e até iniciar negociação de dívidas de longo prazo e sair um pouco do sufoco. Além disso, o Atlético tem a questão do estádio, da Arena MRV, que vai ser inaugurada em breve, não tão breve assim, mas vai ser inaugurada em alguns anos e isso daria ao Atlético uma perspectiva de aumento significativo do seu faturamento. Então, quando o Atlético anunciou o início das obras da Arena MRV, o Sérgio Sete Câmara, que era o presidente do clube na época, e até falou que, agora não lembro se ele foi o diretor financeiro do clube, mas um deles falou que aquilo botava o Atlético num outro patamar, no patamar dos clubes ricos do Brasil, que ele consideraria que haverá um enxugamento da quantidade de clubes poderosos do Brasil, financeira e tecnicamente, tem o Flamengo, tem o Palmeiras e o Atlético se colocaria nesse grupo. Eu até fiz um vídeo na época, falei que não dava para dizer que o Atlético ficaria junto desse grupo em relação ao patamar financeiro, mas dava para dizer que o Atlético mudaria de patamar em relação ao que ele tem hoje, ou tinha na época, né? Então, o estádio, o Atlético está num patamar econômico, aqui o estádio pode elevar esse patamar econômico. Se essa elevação é suficiente para alcançar do Flamengo, eu acho até difícil, mas o Atlético pode ficar numa situação econômica melhor, começar a aumentar a sua receita anual e, com isso, conseguir também avançar ali na redução dessa dívida, que está muito alta. De qualquer maneira, o clube tem um problemão na mão. A dívida é muito alta. Por mais que o dinheiro dos investidores, do Rubens Menino, esteja entrando ali e ajudando a montar um time muito forte, o Atlético precisa também ter retorno em outros campos para dar início a essa recuperação financeira ali que teria como ápice o estádio. Então, o Atlético, por exemplo, tem que começar a ser uma operação mais sustentável, de repente, começar a ter uma receita maior na venda de jogadores. O Atlético, quando o público voltar, conseguir ter uma receita de bilheteria mais alta, melhorar em vários aspectos para começar a quando. Porque, assim, a gente não pode imaginar que o Menino vai ficar botando esse dinheiro a vida inteira no Atlético. Então, se o Menino resolver chegar para o Atlético e falar vou parar de botar dinheiro, como é que o Atlético vai se sustentar como um time poderoso? Como um time forte? Ou, pelo menos, como uma operação economicamente sustentável? Então, o Atlético vai ter que avançar, aproveitar esse momento que tem alguém ajudando para avançar nisso. Não foi muito o que o Palmeiras fez. O Palmeiras era um clube cheio de problema econômico e conseguiu aproveitar a passagem do Paulo Nobre ali, alguém que meio que estava garantindo muitas questões, inclusive usando o dinheiro do próprio bolso inicialmente, para ajeitar toda a situação do Palmeiras e ele próprio já teve o dinheiro dele pago, o empréstimo dele pago, e a situação do Palmeiras hoje é bem melhor. Então, o Atlético tem que aproveitar esse momento. Porque sobre o cruzeiramento do Atlético contratando esses jogadores, em princípio, os investidores lá estão botando dinheiro para pagar esses jogadores. Então, por enquanto, em relação a esses super reforços do Atlético, que o Atlético sozinho não teria condição de pagar, pelo menos isso está garantido pelo investidor. Então, ele está dando como empréstimo ao Atlético, mas empréstimo a longo prazo, sem juros e sem data. Agora, se do dia para o dia ele resolve tirar, aí é o grande risco do Atlético. Se por algum motivo ele resolve tirar isso, ele não deve fazer isso, porque ele tem interesse na Arena MRV, que é o estádio. Ele tem interesse em estar próximo ao Atlético e em ver o Atlético bem, por causa dos compromissos que ele próprio já tem com a Arena MRV. Mas, se por algum motivo ele sair do nada, aí o Atlético passa a ter um problemaço. Porque todos esses jogadores, todos esses compromissos salariais, por exemplo, passam a cair na conta do Atlético. Os jogadores não têm contrato com o Rubens Menino, eles têm contrato com o Clube Atlético Mineiro. Então, o Clube Atlético Mineiro teria que pagar. Foi o que aconteceu com o Corinthians quando a MSI saiu. Isso lá em 2006. Quando a MSI sai, muitos jogadores... A MSI até leva, né? O Masquerano, o Tevez, mas o que a Jorabichan leva, mas muitos jogadores ficam lá no Corinthians e o Corinthians tinha que arcar com isso. O Corinthians não tinha dinheiro. Ficou numa situação muito complicada financeira. Foi isso. O Cachano time acabou rebaixado em 2007. Agora, vou falar da situação do Corinthians. O Corinthians tem uma situação pior que o Atlético em dois aspectos principais. Primeiro, as dívidas de curto prazo do Corinthians são muito grandes. Então, o Corinthians tem que dar um jeito de conseguir desenrolar esses pagamentos em muito pouco tempo. Isso é o que mais sufoca o clube de futebol. Esses clubes super endividados do futebol brasileiro são as dívidas de curto prazo. A recuperação do Flamengo e a do Palmeiras também foi muito com base nisso. Arredondar as dívidas de curto prazo. E as dívidas de longo prazo você negocia tudo. Você tem tempo. Você vai encaixando no seu orçamento. E daí você vai pagando, mas você consegue ter muito mais sobra. A dívida de curto prazo você tem que pagar na hora. E no caso do Corinthians, principalmente, a bagunça da gestão do clube é tão grande que acontecem aquelas coisas ali de a dívida da marmita, a dívida do sei lá o quê. Muito fornecedor que começa a contestar dívida do Corinthians do nada. E o Corinthians, muitas vezes, parece não ter muita noção do que está acontecendo. Ou se tem noção, meio que deixava rolar. E daí vira noticiário. A torcida rival faz piada. E até a reputação do Corinthians no mercado ela é atingida nessas horas. Isso não é só uma coisa Ah, não, mas depois paga lá. A dívida é pequena. Depois paga, depois paga. Mas a imagem ficou suja, né? Então fica muito mais difícil arranjar um parceiro comercial assim. Então o Corinthians tem esse problema. Um outro problema do Corinthians é a questão do estádio em si. Porque o Atlético, ele... O estádio, no caso do Corinthians, é uma dívida extra. Vai. Mas nisso, até é uma dívida extra muito pesada. Mas é uma dívida extra. Além disso, o Corinthians já tem o seu estádio. E ele não consegue gerar receita com ele. O Atlético terá um estádio e ele pode imaginar que em médio prazo, quando o estádio ficar pronto, esse estádio gerará receita pra ele. O estádio do Corinthians passará a gerar receita muito lá na frente quando todo o custo da obra for pago. Toda a dívida do estádio for arredondada. E o Corinthians, inclusive, está tentando negociar pra criar um sistema ali de pagamento que ele consiga ter um pouco mais de dinheiro no dia a dia da bilheteria. Então o Corinthians tem esse problema. O Corinthians tem uma vantagem muito grande em relação ao Atlético. E assim, numa situação normal, deveria ser uma vantagem muito pequena. Mas do jeito como as coisas funcionam no Brasil, é uma vantagem que acaba sendo grande. O Corinthians é um clube de São Paulo. E é o clube de mais torcida em São Paulo. Então, isso permite ao Corinthians ter um potencial econômico muito maior que o Atlético. Independentemente do que existe hoje. Mas do que a gente pode projetar que possa existir. Então o Corinthians, por exemplo, se a coisa começar a se encaixar, as coisas começarem a se resolver, o Corinthians tem o potencial de, por exemplo, tirar mais bilheteria que o Atlético. O Corinthians tem o potencial de conseguir patrocínios mais altos que o Atlético. Isso numa situação de mercado. Sem considerar que, eventualmente, o Atlético pode só conseguir isso porque, por exemplo, a MRV pertence a um atleticano endinheirado. E esse atleticano vai chegar e pode até fazer um contrato de patrocínio com valores acima do que se esperaria praticar. Mas o Corinthians tem esse potencial. O Corinthians consegue um dinheiro de TV muito maior. E esse é um dinheiro de TV que é meio garantido. A não ser que você vá para a segunda divisão. É um dinheiro meio garantido que vai cair. E o Corinthians também, por ser um clube de São Paulo, em teoria... Em teoria porque hoje, se um jogador receber proposta do Corinthians ou do Atlético, provavelmente ele vai escolher ir para o Atlético. Pela situação do clube hoje. E até pelos investidores. Mas, em teoria, se os Corinthians e Atlético estiverem exatamente na mesma situação, na hora de querer contratar um jogador, é provável que o jogador prefira ir ao clube de São Paulo por que jogadores de futebol preferem jogar em São Paulo e no Rio porque eles sabem que a mídia vai olhar mais para eles. Então, o Corinthians tem essas vantagens. Agora, nada disso funciona se o Corinthians não acertar a sua gestão. O Atlético também. Mas o Atlético até tem algumas cartas debaixo da manga ali para soltar rapidinho o shopping e a receita do estádio quando ela começar a entrar. Então, até tem algumas coisinhas lá para dar uma acelerada no processo. O Corinthians, para acelerar o processo, o que o Corinthians mais teria era a venda do naming right do estádio, já vendeu. O que o Corinthians pode eventualmente fazer? Conseguir acertar aquelas negociações das concessões do estádio, toda aquela matemática complicada que vira e mexe, anunciado que foi resolvido e nunca foi resolvido, sobre o que o Corinthians realmente deve ao Debrecht, sobre as questões com a Prefeitura de São Paulo, que de repente podem, de uma hora para outra, reduzir bastante o valor da dívida do estádio, que não conta para essa dívida geral do Corinthians, mas indiretamente, se o Corinthians resolver essa dívida mais rápido, o Corinthians também começa a aumentar um pouco sua receita em outras fontes, como, por exemplo, bilheteria. Mas são dois clubes que estão em situação muito complicada. acho que o torcedor das duas equipes tem obrigação de exigir gestões que resolvam esses problemas, isso é uma prioridade, é mais prioritário isso do que contratar jogador, do que gastar dinheiro contratando um jogador, a não ser que seja um jogador que realmente venha numa grande oportunidade de mercado a preço baixo. Mas reforçar o time tem que ser reforçado do jeito que dá com o jogador que der para pagar. O importante é conseguir pagar nos dois clubes. O Atlético ainda tem a questão do investidor botando dinheiro lá no jogador, então até pode esperar que este ano ali, o Atlético até tem expectativa de o time lá com o Cuca, com os jogadores que tem, brigar por libertadores e título brasileiro. Mas não dá para ficar pedindo muitas aventuras econômicas para as diretorias dos dois clubes. Tem que entender o momento e vai demorar. Não é uma coisa que vai resolver em um ano, é uma coisa que vai demorar alguns anos. E quando começar a resolver, aí o torcedor vai ficar bem mais feliz, porque ele vai ver como vai ter valido a pena. Se tiver alguma dúvida, pergunta a algum torcedor do Flamengo se não valeu a pena ter ficado tantos anos ali com um time bem meia boca, ali brigando da parte do meio para baixo da tabela do Brasileirão. Mas foi o custo de deixar o Flamengo na situação que está hoje. E eu tenho certeza que o corintiano, o atleticano, e um torcedor de qualquer grande clube do Brasil, gostaria de estar na situação econômica que o Flamengo está hoje. É isso, então. Se gostou do vídeo dá joinha, não gostou não. Se inscreve no canal, clica no sino para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham. Tá bom? Tchau, tchau.